Quando as coisas tem que acontecer, elas simplesmente acontecem E a gente tem que compreender Derecal Latino Derecal, capitão musical É desse jeito, é desse jeito Vamos com tudo então Se liga aí Come on, come on Yeah Essa é pra pensar, hein Amigo É uma loucura, tô vivendo Uma aventura castigada pelo amor Um labirinto sem saída Onde o medo se converte em tanta dor Vivo um triângulo Amigo A relação com a minha mina Nunca foi espinho e flor Mulher perfeita, toda uma beleza Meiga, luz do ar, poador E a minha vida tem cor Tem cor Amigo Ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor Mesmo sabendo que no fundo tem a dor Não quero ser seu protetor Vivo um triângulo Irmão, tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o terço dessa confusão Irmão, tu tem que lutar por amor Não, não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o terço dessa confusão A minha mina e eu Somos felizes, suas almas matrizes Sei o que é o amor Por isso eu te entendo Ela tem compromisso e você tem temor Não desista, amigo Amigo Ela já sabia que era loucura toda essa pegação Mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa razão Vivo num triângulo É o que eu falei Se existe verdade esse sentimento tem que vencer E o marido dela querendo ou não terá que entender Alguém tem que perder Irmão, tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o terço dessa confusão Irmão, tu tem que lutar por amor Não, não me aconselha isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o terço dessa confusão Aí irmão, a parada é entre nós De amigo pra amigo Fala aí, qual é a parada? Amigo de verdade Conta tudo Vou te dar uma ideia, amigo, foi mal A minha atitude foi irracional Instito animal Fora da lei Tanta tentação que eu não aguentei O papo é reto, eu não vou te enganar Estou arrependido e não dá pra voltar Amigo, perdão, faça o que quiser Mas eu te confesso, eu peguei tua mulher Saí com tua mulher Eu saí com tua mulher Eu saí, 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 saí Que Deus te perdoa, eu não vou perdoar Em momento algum se pôs no meu lugar Já vi que tudo era mentira Quando ela me dizia que ia pra mares e as viagens Você e ela numa cama Fazendo amor Tira, bela, salvador Quantos lençóis ela sujou Desprezou nós dois Amigo Quem mais sofre com tudo isso Sou eu Uma traição Perdi um amigo por fantasma da tentação Perdão Fui